Legal Oi pessoal, tudo bem? Eu já contei algumas histórias sobre a infância de Krishna O grande rei demônio chamado Kansa, com medo de morrer Cometeu muitas atrocidades contra os aldeãos da cidade de Vindavana Uma dessas atrocidades foi mandar um demônio que parecia uma grande piton Uma serpente gigantesca que abriu sua boca de tal forma que parecia uma caverna E tentou matar Krishna e seus amiguinhos Todos os gopas entraram em sua boca Mas Krishna para salvar seus amiguinhos Entrou ali também e começou a expandir seu corpo A tal ponto que a piton ficou sufocada e morreu Talvez você me pergunte Como está esse local atualmente? Então, é isso que nós vamos mostrar hoje A Iskong Vindavana investiu nessa terra E está criando uma grande fazenda ali A ideia é ter uma fazenda ecológica Uma das principais metas dessa fazenda É ela ser autossuficiente Ou seja, não ficar dependendo de coisas externas Aqui podemos ver todo o cuidado que eles têm com as vacas A base da cultura védica é justamente o cuidado com os animais As crianças, as mulheres, as pessoas idosas E o objetivo dessa fazenda é justamente dar atenção para isso A Iskong Vindavana Oh, eu vou falar... Eu vou falar logo... 당신 é que eu quero encontrar... Agora, eu vou falar... Como está... Aqui está... Você pode coisas que seja... Ouça... 襄inho... Ouça... 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 O guia nos mostra que o cuidado das vacas ajuda até na manutenção da terra Quando a vaca come a grama e depois produz o esterco Esse mesmo nutriente para a terra contribui com que sua porosidade fique mais acessível para aceitar a água E consequentemente os diferentes tipos de plantas podem se desenvolver Ao observarmos as vaquinhas, vemos que elas não tem medo dos seres humanos Como muitas que encontramos por aqui As vacas são muito bem cuidadas E eles fazem com que todos os visitantes tenham contato com esses animais Justamente para desenvolver um respeito O guia nos chama-se O guia nos mostrava O guia nos mostrava O guia nos mostrava Amém. 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 Agora imagine você. Essa fazenda ela fica no Rajashtão. Um local basicamente desértico. A terra por milhares de anos. Recebeu altos índices de luz solar. É um local totalmente salubre. Ou melhor. A terra contém muitos sais. Então não são todas as plantas que conseguem crescer ali. Aqui eles plantam muitas coisas. Eles plantam abóbora. Hortaliças. Essa planta amarela é chamada gergelim. E além dos cuidados com a terra. Os monges que aqui vivem. Procuram desenvolver sua vida espiritual também. Uma vida simples. Não tão dependente. De meios tecnológicos. É lógico que andando pela fazenda. Eu vi vários meios tecnológicos. Mas a ideia. É não ficar 100% dependente deles. Esse local. Onde Krishna matou. O demônio Agassura. É um local totalmente sagrado. Mas normalmente. Quando imaginamos um local sagrado. Imaginamos um local de peregrinação. Mas aqui está sendo usado. De uma forma produtiva. Eles construíram um grande templo aqui. Mas. Infelizmente. Eu não posso levar vocês ali. Porque. O horário. Está fechado. Então. Está gostando do vídeo? Compartilha. Ajuda o canal a se desenvolver. E se você quiser. Ajudar de uma forma um pouco mais prática. Pode também se tornar membro. Temos apenas uma contribuição. Bem simbólica. Que ajuda na pesquisa. Dos vídeos desse canal. Pessoal. Muito obrigado. E não perca os próximos vídeos. em.